Noir Olharde. Olharde tem um oferecimento de doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial, realção da beleza com elegância e naturalidade. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Márcia Belim, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. A partir de agora nós teremos conversas muito bacanas com convidados super especiais no Ar Olharde. Vamos receber agora a doutora Tanisa Dalmolin, ela que é cirurgia dentista, especialista em harmonização facial. Ela atua em harmonização facial desde 2016. O seu foco é gerenciar o envelhecimento com elegância e naturalidade. Então, em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas à doutora Tanisa. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu que agradeço por tu estar aqui conosco hoje para nós falarmos sobre um assunto que é bastante delicado, que é o envelhecimento. E eu já começo te perguntando. Tu fala aqui que tu gerencia o envelhecimento com elegância e naturalidade e esse é o teu foco. É possível nós termos um gerenciamento de envelhecimento com elegância e com naturalidade? Sim, é possível a gente gerenciar esse envelhecimento. Inclusive, eu digo que a prevenção é melhor do que depois que algo já está instalado. Então, a gente tem que lembrar que o envelhecimento é natural para todos, né? Todos nós vamos envelhecer. Sim. Aí, obviamente, que existem vários fatores que vão influenciar. Uns vão envelhecer um pouco mais cedo e uns um pouco mais tarde, né? Certo. Então, isso depende da questão genética do paciente, tipo de vida, os hábitos que ele leva. Se é um paciente fumante, se é um paciente que pratica muito exercício físico, né? Se é um paciente que come muito carboidrato, muito doce, alta exposição solar, não usa o protetor solar, que eu sempre digo que é extremamente importante, né? A gente já cedo para os nossos filhos ensinar e explicar o quanto é importante, né? Exatamente. Então, esses fatores podem sim acelerar esse processo do envelhecimento, né? E aí, quando a gente fala para o paciente essa questão do gerenciamento, a gente tem que englobar tudo isso, né? Esses fatores que são importantes, que são fatores intrínsecos, que o paciente pode, em alguns momentos, estar controlando. E aí, a gente pode sim se beneficiar, então, dos procedimentos, né? Que vão nos ajudar, então, a retardar esse processo de envelhecer, né? Agora, pelo que tu nos fala, então, existe todo um contexto, não, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha uma vida que ela não faça uso de cigarro, que é extremamente prejudicial para a pele, todo tipo de vício, faça atividade física, tenha uma boa alimentação, um bom sono, mas se ela tem um fator genético complicado, isso dá uma bagunçada em toda essa prevenção, né? O que é possível fazer, então, quando a pessoa tem um fator genético que faz com que ela tenha, muitas vezes, já tem muito profundo aqui, tem a olheira muito funda, tem os olhos muito caídos, o que é possível fazer nessa pessoa que o fator genético fica boicotando todo esse esforço e essa dedicação que ela tem? Sim. Bom, então, a gente pode entrar com vários procedimentos, né? O importante que eu sempre digo, a gente tem que lembrar o paciente como... olhar para o paciente como um todo. Então, a gente não pode só pensar em inflar, né? Porque existem profissionais que inflam, colocam um exagero de ácido hialurônico para preencher, pensando em melhorar. Então, a gente tem que pensar já um pouco diferente, pensar em melhorar a qualidade da pele desse paciente, né? Então, eu sempre digo que eu tenho muitas pacientes na faixa de 40, 42, 45, que elas chegam no consultório e falam assim, Tanisa, eu tô com uma sensação de meu rosto tá caído, tá tudo caindo, tá... Não sei. Derretendo. Tá derretendo. E não é a sensação, realmente derrete. É o derretimento. Então, quando o paciente vem com essa queixa, a gente tem que pensar, bom, então eu já tenho que começar a estimular o colágeno dela, né? Então, aí a gente tá entrando num gerenciamento. Certo. Então, a gente pode indicar para ela bioestimuladoras de colágeno. Com o consultório, eu acabo usando muito o Sculptra e o Radiesse, né? O Sculptra, na verdade, ele vai melhorar a qualidade dessa pele e com pontos estratégicos individuais para cada paciente, porque nunca vai ser uma aplicação igual, né? Sim. A gente vai tentar fazer uma verticalização nessa face. Então, ele vai dar essa sensação de que a pele tá mais firme e mais coladinha. Certo. Quando eu quero estimular um pouco de colágeno focal, mas também dar um pouco mais de volume para a gente melhorar aqui o bigodinho, que é uma reclamação bem recorrente, o budoguinho e a marionete. Certo. Então, a gente pode também pensar num elancê, que ele também é um bioestimulador de colágeno e ele também dá uma leve volumização. Então, tudo pensando em pontos estratégicos. Certo. A gente pode associar, então, também o uso do Sculptra com os preenchedores faciais, sempre pensando em verticalizar. Porque o que é o envelhecimento, né? Quando a gente é jovem, a gente tem um triângulo invertido, né? Então, a gente faz esse triângulo e a gente começa a perder compartimentos de gordura, né? A gente começa a ter reabsorção óssea. Aos 20 anos, a gente começa a já ter os primeiros sinais e diminuição da produção de colágeno, dos antioxidantes. Aos 20 anos já começa? Nossa, muito cedo. Aos 20 anos. É cedo. Aí depois vai aos 30, isso vai se acelerando. Aos 40 e aos 50, a gente diz que é quando a coisa começa realmente a ficar a pele mais ressecada, né? Uhum. Então, voltando lá aos procedimentos, que eu tava falando sobre a questão do envelhecimento, aí a fase começa a ficar mais quadrada. E não triangular, como era antes. Não triangular. A gente fala o triângulo da beleza. Sim. Então, a gente tem que pensar em procedimentos que vão elevar, sustentar os tecidos. Certo. Então, porque a palavra gerenciar, né? Obviamente que quem já tá na faixa dos 40, 45, 50, 60, existem procedimentos que sim, a gente pode fazer pra melhorar os sinais que já aconteceram, né? E fazer com que a gente possa envelhecer ainda melhor. Então, através de procedimentos, nutracêuticos, enfim. Mas quando o paciente é mais novo, essa é a conscientização que eu passo. Quanto mais novo você começa a realizar os procedimentos, lá na frente, você vai gastar bem menos, porque você já tá dando um estímulo focal, em específico, pra fazer com que o teu envelhecimento não seja tão acelerado, né? Sim. Então, quando a gente traz lá pros 20 anos, tudo isso tão cedo, né? Uhum. Por exemplo, a gente sempre fala com o rosto, né? Sim. A gente tem as expressões faciais. Então, pacientes que são hipersinéticos, aqueles que têm um excesso de movimentação, a gente já pode indicar a toxina botulínica a partir dos 18, 20 anos. Ah, quer dizer aquela pessoa que ao se comunicar, ela usa muito as expressões. Ela fecha os olhos, ela abre a boca. Isso. Essa pessoa já é uma indicação mais precoce, então, pro início da toxina. De iniciar a toxina. Perfeito. De forma preventiva. Certo, perfeito. Porque uma analogia que a gente pode fazer é simples. Vamos supor que eu tenha um papel, tá? E esse papel tá lisinho. Então, é o meu paciente de, sei lá, 15, 16 anos. Certo. Tá? Aí eu amasso esse papel. Quando ele volta, ele nunca vai ser mais a mesma coisa. Ele vai ter essas ranhuras. Então, onde que entra a toxina preventiva? Porque a nossa musculatura vai estar sempre em trabalho. Sempre movimentando, tá? E aí a gente vai tendo essas perdas de colágeno, perdas de elastina. E o músculo vai fazendo isso aqui, tá? E a pele vai se quebrando. Então, quando a gente já tem a linha instalada, principalmente na região dos olhos, essa ruguinha do bravo, né? Que é a ruga da professora. Brava. Que quase todas elas têm. Quando isso já tá instalado, o que a toxina vai fazer? Ela vai ajudar a fazer com que esse processo não se aprofunde mais. Certo. Mas se eu ainda não tenho e tô aplicando a toxina de forma preventiva, eu vou evitar com que fique uma ruga permanente. Então, e aí com que frequência? Porque, por exemplo, a frequência pra uma pessoa a partir dos 40 anos da toxina, duas vezes ao ano, uma média, né? De duas a três vezes. De duas a três vezes. Mas pra esse jovem que começa lá com 20 anos, digamos, qual é a frequência dessa toxina? A frequência é a mesma. A gente pode dizer que as aplicações nos intervalos, geralmente eles têm que acontecer de quatro, mínimo de quatro, tá? Que é o período de ação da toxina. Porque se a gente aplica antes disso, a gente pode fazer um efeito vacina. E vai chegar um momento que a toxina não vai mais funcionar. Vai criar uma resistência. Exato. E o tempo máximo de seis meses. Por que que no paciente de 20 também é importante? Por quê? Onde essa toxina se liga, né? Esse neurotransmissor, ele não funciona mais, tá? Mas aí você me diz, mas Tanisa, por que que a toxina tem uma durabilidade tão pequena? Porque o nosso corpo é tão inteligente que ele forma novas sinapses, novos neurotransmissores que fazem com que a musculatura volte, tá? Então, pra esse paciente de 20, a regra é a mesma também. Tá. De quatro meses a seis meses, ele vai fazer. Qual é a diferença, então? Do preventivo pra uma toxina já pra amenizar aquelas marcas de expressão? Na verdade, não tem muita diferença, tá? O preventivo quer dizer, ele vai estar evitando a formação das rugas. Ah, entendi, entendi. E o paciente que já tem as rugas instaladas, então a gente vai prevenir a formação de novas rugas, né? Mas a gente vai fazer com que aquelas que já estão instaladas, elas parem. Entendi, perfeito. Então a gente não vai fazer com que ela não se aprofunde mais. Aí a gente pode entrar com outros procedimentos nessas rugas que já existem, pra fazer com que elas voltem a produzir colágeno. Então suponhamos que eu tenho um paciente que é uma reclamação recorrente, né? Essa área dos olhos que faz os vinquinhos e na ruguinha do bravo. Certo. Já tem essa linha formada. Então eu vou paralisar a musculatura com a toxina e ali eu posso colocar fios de PDO lisos que vão estimular colágeno. Aham. Então assim, o importante é manter a constância dos procedimentos. Certo. Não adianta fazer um a cada cinco anos. Não. Tem que ter a constância. Pra gente ter bons resultados, assim como no emagrecimento, assim como na nossa vida, a gente precisa ter a constância. Então é de extrema importância. Agora, doutora Tanisa, antes a vida das pessoas, né? Historicamente nós tínhamos aí às vezes 50 anos, 70 anos. Hoje as pessoas vivem muito mais e de forma com muito mais autonomia, atividade, a longevidade aumentou e muito. E aí as pessoas não querem parecer velhas, né? O conceito velha é muito subjetivo, né? Mas, por exemplo, quando as pessoas te procuram em geral, o que mais as incomoda, já que nós estamos falando de gerenciamento de envelhecimento, são as rugas, são as marcas de expressão, é a perda de colágeno, é a perda de vício. Em geral, a maior queixa no teu consultório qual é? As queixas, elas são divididas mais ou menos por idade. Então quando eu pego os pacientes que têm ali da faixa dos 20 aos 30 anos, elas geralmente estão buscando mais os preenchimentos e a toxina, né? Ou porque querem melhorar o lábio, porque tá muito murchinho, né? Ou porque realmente querem melhorar essa questão de abrir o olhar, porque a toxina faz isso também. Sim. Então geralmente nessa idade elas procuram mais os preenchimentos e a toxina botulínica. Certo. Aí as queixas realmente elas começam a acontecer a partir dos 40 anos, que é exatamente a frase que nós usamos antes. A minha face está derretendo, né? A minha face parece que tá tudo caindo. Então a reclamação geralmente dessas mulheres é o bigodinho, que é uma reclamação recorrente, lembrando que bigode a gente não preenche, então por isso que a gente tem que tratar essa pele pra melhorar, né? É verticalizar os tecidos. O marionete aqui, que é a boquinha triste, que é, vai, tô com a minha boquinha triste e caidinha, né? Sim. E o bulldoguinho. Certo. Né? Aí quando a gente vai pros 50 anos, elas já começam a trazer também essas mesmas queixas, reclamam muito do pescoço, né? Sim, sim. Porque o pescoço geralmente ele é negligenciado pelo paciente ou pelo profissional, né? Exatamente. Mas aí elas também trazem essas questões de manchas, a pele muito ressecada, com muita opacidade, né? Então aí a gente também tem que agregar outros procedimentos pra melhorar tudo isso. Sim. Agora, uma coisa que o jovem tem é aquele brilho natural da pele que nenhum iluminador, nenhuma base com glow nos fornece. O que que é possível em procedimentos pra que a mulher ou o homem retomem esse vício da pele? Aquela pele que a gente olha de longe, aquela pele que tem vida. Sim. Bom, lá no consultório, atualmente eu não trabalho com tecnologias, né? Máquinas, então lasers. Eu acabei optando em trabalhar somente com os injetados. Mas eu gosto muito de trabalhar com a área que é dos peelings. Certo. Então existem peelings que a gente pode aplicar especificamente nas épocas de frio, né? E existem peelings que a gente pode aplicar nas épocas de calor, né? Então a gente pode entrar com peelings hidratantes, peeling de ácido glicólico pra dar um glow. E também a gente pode aplicar o Skin Booster, que ele é uma hidratação profunda. Então ele vai agir de dentro pra fora. Lembrando que assim, quando a gente é jovem a gente tem muito mais colágeno, né? Então muito mais firmeza, isso dá esse brilho. E também pra gente ter o resultado excelente dos peelings ou bioestimuladores, o que seja, é importante a gente se hidratar por dentro. Não é só a gente colocar coisas, né? Hum, perfeito. A gente tem que ter muita hidratação. A água, ela é extremamente importante pra que a gente tenha resultados satisfatórios, né? Agora, peeling de verão e peeling de inverno é por uma questão de sol, né? Abrasividade. Isso, Santa Maria é uma região bem atípica, porque nós temos um calor extremo, o abafado, né? Sim. Então a gente tem que ter alguns cuidados também, essa questão da exposição. Eu não vou colocar um peeling médio, né? Que vai ter muita descamação no meu paciente, porque pensa que quando ele descama, a gente tá tendo uma, vindo uma nova pele. Sim. Tanto que a gente observa, a gente sempre fala, tem que usar o protetor mesmo quando estiver descamando. Sim. E a sensação fica horrível, porque onde tá a pele velha fica escuro. Isso. E onde tá a pele nova fica claro. Fica muito feio, exato. Porque a gente tá com uma pele nova, então essa pele, ela tem 21 dias pra turnover, né? Que é a... Quando ela forma essa barreira cutânea, então a gente tem que ter esse cuidado, porque ela não tá 100% protegida. Certo. Então por isso que eu falo. Época de calor, a gente pode fazer peeling? Sim. Mas a gente não vai fazer peelings descamativos. A gente vai fazer peelings que vão tratar mais a questão da hidratação, esse glow, esse brilho da pele. Aí na época de inverno, que é um pouco mais frio, ainda a gente pode intensificar peelings de fenol atenuado, peeling de ata, pra melhorar, que vão produzir colágeno. Então, por exemplo, fazer retração de tecido, que são os peelings médios a profundos, então a gente consegue. Aí a gente adequa isso mais pra época de frio. Olha, gente, que fantástico. Doutora Tanisa, eu já quero deixar aqui o convite pra nós continuarmos conversando sobre isso, sobre esse envelhecimento saudável, né? Que são... E aí nós vamos tocar na nossa próxima conversa, queria te propor, sobre essa questão de volumizar, naturalidade de harmonização, do termo, a harmonização ter sido ficado um pouco deturpado. Então, já aceita o nosso convite pra nossa próxima conversa. Com toda certeza, será um prazer. Combinado. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Cris. Gente, vamos rapidinho pra um break comercial e voltamos com muito mais. Aos 28 anos, a Dela Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região. através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Dela Páscoa Engenharia. Há 28 anos, transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ou molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel. Qualidade e preço bom. Práticas sustentáveis. Você sabia? Você pode colaborar. Que tal começar a separar o lixo para a reciclagem? Economizar água. Optar por energias renováveis. Fazer uma hortinha doméstica. Reaproveitar ou reutilizar produtos quando possível, evitando desperdício. Faça a sua parte, cuide do meio ambiente e transforme o futuro. Uma campanha. Prefeitura de Santa Maria. Descarte Legal. Grupo Diário. Patrocínio Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Apoio. Business Gadea. Colégio Adventista. Comitê pelo Meio Ambiente. Elegância Center Shop. Colégio Fátima. Multiplas Pell. Químia. Unicred. Ponto Capital. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. É. 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 Vamos receber agora Emerson Nereu, ele que é um empreendedor, administrador, ele é sommelier e ele é sócio fundador do restaurante Vitino, um dos restaurantes mais charmosos de melhor culinária, gastronomia aqui da região. Então é com grande prazer que eu te dou as boas-vindas, que bom que tu pôde achar um tempo da tua agenda estar aqui conosco hoje, na estreia do Olhar D, seja muito bem-vindo. Cris, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né, sempre é uma felicidade vir aqui no diário, né, independente aí dos canais, porque a gente consegue falar de muitas coisas, ao qual a gente trabalha todos os dias e vir aqui a gente acaba também ampliando essa comunicação e valorizando tudo aquilo que a gente vai falar em seguida, que é o nosso terroir, né, vou explicar um pouquinho mais sobre o que é o terroir e explicar também a importância dos insumos que nós temos na nossa região aqui do Vale Central Gaúcho. Perfeito, e aí vamos começar então por esse princípio do terroir, o que é, que já comece nos localizando, por favor. Perfeito, essa palavra terroir é uma palavra de origem francesa, né, ela é usada muito em cima dos vinhos e das suas produções. Terroir é o conjunto do clima, tempo daquele local, né, então a gente tem aqui na nossa região de Santa Maria, a gente tem várias cidades que compõem o Vale Central Gaúcho, assim como nós temos a Serra Gaúcha, que faz parte lá de Garibaldi, Bento Gonçalves, até Caxias do Sul, a gente tem a Campanha Gaúcha aqui, que, né, que tá ali em Bagé, Candiota, em Cruzilhado do Sul, e a gente tem a nossa região aqui do Vale Central Gaúcho. Muito bacana. E falando disso, a gente tem um crescimento muito grande na nossa região da Campanha Gaúcha, né, que é onde acaba o bioma pump, né, digamos assim, essa questão muito valiosa pra gente. O que tá muito em alta e pela qualidade ao qual tá muito perto do nosso comentário é o nosso azeite de oliva gaúcho, né, A nossa produção de oliva tem ganhado tanto premiações lá fora e também o gosto do nosso paladar, né, porque é muito fácil as pessoas se acostumarem com o que é bom, certo? Porque tem uma qualidade e tu acaba refinando o teu paladar, certo? Exatamente. E hoje nós somos responsáveis pela uma das principais produções de azeites de oliva, né, do nosso... Que fantástico! Então, digamos assim, que o terroir da oliva está aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região, aqui do Vale Central Gaúcho e Campanha Gaúcha, né. Alguns exemplos que a gente vai ter, né, a gente tem alguns pequenos produtores, né, e que hoje tem os seus próprios lagars, que é onde ele mesmo faz o seu azeite. Dentro do mundo do vinho tem a vinícola, dentro do mundo, digamos, do azeite tem o seu lagar, que é lindo de ver o trabalho, eu particularmente tive a oportunidade de acompanhar duas produções, né, duas colheitas, a primeira delas foi em São Gabriel, que é um produtor parceiro nosso, que é da Casa Gabriel Rodrigues, e um segundo aqui do pessoal de Formigueiro, que é do pessoal aqui da... de uma família, né, bastante querida por nós lá no restaurante, assim como o pessoal que produz lá em São Gabriel, e... que é o pessoal da Olivais da Fonte. Entre essas duas, a gente pode descobrir que tem... dentro do campo do azeite, a gente entra pra um outro estilo também, né, de... digamos assim, de qualidade, saindo um pouco e valorizando os insumos que nós temos na nossa região do Vale Central Gaúcho. Perfeito, aham. Aí a gente entra na família dos cogumelos, certo, que a gente tem a figura de um pesquisador formado aqui na nossa Universidade Federal de Santa Maria, que é o... sempre gosto de mencionar o nome dele, o doutor Marcelo Suzebacher, que ele conduziu um trabalho durante muitos anos em pesquisa sobre a importância e a valorização na gastronomia dos cogumelos, o quanto que ele tem de benefícios para a saúde. Olha que fantástico! Então tem... lá no restaurante, por exemplo, a gente tem pratos do nosso... lá no Vitino, é para aquelas pessoas que buscam uma alimentação mais leve, tirando a carne, por exemplo, né, nessa linha que adotaram algumas... procuraram uma alimentação até para um caráter vegetariano. Então a gente substituiu a carne pelos cogumelos. Mas ele tem um paladar, um sabor fantástico, assim. É mesmo. E em termos de proteína? Também. Ele tem muitos elementos também que correspondem, são muito semelhantes, assim, ao quanto de proteína se tem nessa linha dos cogumelos. Poxa, que fantástico! E o sabor, então, não se fala, né? Maravilhoso. E nós temos aí, mais do que vegetarianos, temos uma linha muito forte, uma tendência muito forte dos veganos também. Então atende também vegetarianos e veganos. É. Porque se pode adaptar vários pratos em cima dos cogumelos, né? Anos mais tarde se descobriu, na nossa região também, por isso que eu gosto de enfatizar isso, que a nossa região, ela tem essa região sul, né, do... Todo o nosso vale central agosto, ela tem muitos elementos que hoje a gastronomia está olhando para a nossa região. Grandes chefes renomados estão colocando os olhos para cá. Aham. Num produto que foi descoberto recentemente, que é a nossa trufa sapucai. Como é que é? Hoje, se fala de trufa na gastronomia, se lembra da Europa. Aham, sim. O tartufo italiano ou a trufa da França. E que para nós, aqui do nosso interior, a gente tem uma dificuldade de comprar esse insumo, né? Porque custo e essa, digamos, essa longe do seu terroir natural. Então, ele descobriu, o doutor Marcelo, uma variedade de um tubérculo, junto na raiz da nossa pecã, aqui de Cachoeira do Sul, né? Que é uma cidade que faz parte do Vale Central Gaúcho. E anos de pesquisa, então, ele descobriu que ela é uma variedade da trufa americana. E aí, ele trouxe para pesquisa, né? Trouxemos, inclusive, um dos eventos inaugurais, foram feitos no Vitino, com o chefe de São Paulo, que é o Paulo Machado, que tem um projeto fantástico chamado Food Safaris, que ele viaja o mundo através de ingredientes que você não consegue. Ele vai lá, tenta falar com aquele produtor para tentar traduzir aquilo em gastronomia. Hoje, nós estamos no quarto ano de colheita dessa trufa, né? Que se foi batizado Trufa Sapucai pelo Grito do Índio Sapucai, para homenagear o nosso Brasil. E essa trufa tem tido, por exemplo, um caminho muito interessante, porque hoje os principais eventos de gastronomia, ela está presente. Como o Mesa Tendências, em São Paulo, que tem lá chefes renomados de todo o Brasil, como o Lohan Sodô, Alex Atala, que é um cara super conhecido na gastronomia brasileira. E que também, eu sempre brinco, o Dr. Marcelo é um cara que eles trocam muitas mensagens, porque cada vez que tem um cardápio lá no Alex Atala, no Dom, ele faz uma encomenda para o Dr. Marcelo Fussbach e sai daqui da nossa região. Olha que fantástico. Para ir a São Paulo, para ir também para o Rio de Janeiro, naqueles restaurantes que a gente considera que são intitulados Estrelados Michelin. E também nós temos esse insumo naquela semana que é a colheita da trufa, a gente tem uma semana gastronômica no Vitino, ao qual são feitos pratos e finalizados a mesa do cliente com essas trufas colhidas e frescas aqui da nossa região. Que coisa, nossos insumos indo para o Brasil inteiro aí, né? Exatamente. Isso tem valor, porque a gente consegue sempre olhar para a nossa região e vendo agora essas possibilidades de insumos tão valiosos na gastronomia. E aí a gente entra no mundo dos vinhos também, né? O quanto o nosso vinho local, nosso espumante local, ele tem evoluído. Sabe que eu acho muito interessante isso que tu está nos trazendo, porque acaba que até um tempo atrás, talvez recente, as pessoas pensavam na gastronomia gaúcha como quase que unicamente o churrasco. E parecia, quando eu morei em outros estados e as pessoas falam, ah, lá vocês ficam em churrasco todos os dias, né? Eles não conseguem nem imaginar um gaúcho que seja vegetariano ou que seja vegano, porque na cabeça de muitas pessoas, o Rio Grande do Sul é churrasco e chimarrão. Então tu está nos trazendo que os nossos insumos aqui da nossa região estão indo para o Brasil inteiro, o nosso vinho, o nosso azeite de oliva. Sabe que eu morei no Pará e eu admiro muito no povo paraense que eles têm verdadeira paixão por toda a cultura deles, inclusive a gastronomia. Então o açaí deles é o melhor, a tapioca deles é a melhor, a castanha. E aí eu não notava isso no Rio Grande do Sul ou muito restrito somente a esses pratos mais típicos como o churrasco. Então que maravilha que é a gente ver a nossa região sendo valorizada. Nós estamos falando de uma gastronomia muito mais ampla, que saiu lá da churrasqueira, uma gastronomia onde nós temos restaurantes padrão Michelin consumindo os nossos insumos. Então que super evolução, que maravilha tu estar nos trazendo isso. Isso é muito recente, Cris, porque o nosso vinho nacional também tem uma caminhada muito recente. Se a gente está lá na Europa e fala que você é do Brasil e fala que a gente tem vinho aqui, a pergunta lá na Europa fala, mas a uva vem da onde? Eles não sabem, não imaginam que nós temos vinhedos aqui. Então é um trabalho num todo do nosso insumo ainda muito recente. Isso a gente tem acompanhado, eu sou entusiasta na gastronomia, então é um trabalho muito de pesquisa. Então sempre vai ver a figura da Europa, sempre vai ver essa figura, principalmente nos restaurantes que tem a figura do chefe e que atrás desse chefe tem uma estrela Michelin. O quanto se tem de dedicação em cima de trabalho e de pesquisa sobre o que é a gastronomia. Sim. E quando a gente fala de gastronomia, ele bate em cima de um insumo. E hoje, cada vez mais, a gente tem percebido o quanto os chefes têm feito, o quanto tem de pesquisa para trazer o máximo de frescor deste insumo para a mesa do cliente. Então por isso que a gente tem essa novidade, esse novo, na verdade, aqui na nossa região, porque é um insumo fresco, está aqui no nosso terroir. Acho que maravilha isso. Então o azeite nosso, ele é fresco, o nosso vinho tem evoluído, né? Aquele vinho que a gente, eu sempre falo pro pessoal, tem muitos amigos assim, que ainda vão, vai, esse vinho nacional ainda, ele prefere mais o importado. Porque na nossa memória, é que nem o café, né? Nossa memória é passar um café e lembrar que nós temos que botar o açúcar. Sendo que a gente tem novidades nas cafeterias locais, vendendo muitas experiências do café. Exatamente. Que é aquele café que você toma, que ele tem uma qualidade melhor, que o grão tem uma... Saboreia o grão. Exatamente. E ele não tepede o açúcar, porque ele, quanto mais qualidade o café tiver, mais dulçura ele vai ter. É a pura verdade. E colocando isso no mundo dos vinhos, hoje a memória do brasileiro é lembrar daquele vinho de garrafão que sempre se tomou, desde o voo, e aí tu fica aquela memória. Sim, sim. Então os enólogos hoje, conheço vários enólogos aí que foram estudar fora do país e trouxeram novidades nos vinhedos, com tecnologia, e estão refinando todos os seus vinhos. Poxa, perfeito. Então a gente, olhando, trazendo para o nosso terroir aqui do Vale Central Gaúcha, a gente tem aqui figuras de espumantes, que às vezes a gente faz experiências a cegas na mesa. Ah, fantástico isso. E que a pessoa diz, não acredito que isso é daqui. E a gente tem aqui uma das figuras, é que a velha amância, uma vinícola daqui de Santa Maria. Ah, ali no Peral. Que se refinou nos espumantes, tem tido umas coisas muito interessantes, assim. Tem uma outra vinícola também pertinho da gente aqui no Recanto Maestro também, que tem uma outra linha de produção e que você prova aquele produto e você diz, nossa, não pode ser daqui. Com produtos que eu digo, o nosso produto está começando a amadurecer. Que bacana isso. Então a trufa tem uma caminhada, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco desse terroir quando foi a primeira colheita, a segunda, a terceira, a quarta. Deve ser fantástica acompanhar isso. A trufa, por exemplo, era bem pequenininha. A gente tinha que ralar ela para poder extrair dela num prato o seu sabor e o seu frescor. E eu lembro que as notas de macadâmia, bem sutis, assim. O segundo ano evoluiu, o terceiro ano, o quarto ano a gente fez um evento com ela agora, que quando ele abriu aquele cloche no salão, o salão inteiro... Perfumou. Conseguiu sentir o aroma real da trufa, né? Que é um aroma bastante complexo, né? Que você vai para uma linha mais mineral, assim, uma linha com cheiro original da trufa, né? Que a gente sempre comenta disso. O quanto já caminhou nesse período. Exatamente. E aí em cima disso a gente tem ali no Vitino um evento muito interessante também, que é chamado Jantar Secreto. Que ele acontece a cada tempo. Cada dois meses, três meses. E que a gente está na 27ª edição, trouxemos chefes de São Paulo, de Minas Gerais, convidados, enólogos de fora do país também, como a Margarita Carral aqui do Uruguai, né? Que bacana. Trouxemos a sommelier do Abrazado, que é a sommelier lá de uns vinhos da Argentina de Mendoza, esteve aqui conosco. Trouxemos um chefe de Bento Gonçalves também, de um restaurante que é incrível lá, que também faz um trabalho só com o menu degustação. E esse evento a gente acaba trazendo um formato de evento para trabalhar a cultura por trás do insumo. Então a gente conta a história da trufa, de onde ela nasceu, todo histórico até chegar na mesa do cliente. Então a gente traz a pessoa que produz o azeite para falar como é a vida dela lá no meio dos olivais. É uma experiência onde a pessoa também tem acesso a um conhecimento que normalmente não teria. E por que Jantar Secreto? É para convidados privados? É, esse jantar ele é para o número restrito de pessoas. E nesse jantar a gente não divulga o cardápio. Ah, perfeito. É por isso que é secreto. A gente sempre pergunta para o pessoal se alguém tem alguma restrição alimentar e esse insumo não é colocado em nenhum dos pratos do jantar. Chegou lá, ela vai ter acesso à informação, ao prato, é tudo uma surpresa naquele momento. Exatamente. E as pessoas reagem muito bem, é isso? Ah, é fantástico. É uma experiência que é uma aula de gastronomia que a gente faz, né? O chefe vai lá e conta o porquê ele pensou naquele cardápio, ele inspirou-se num chefe francês ou se inspirou, por exemplo, num chefe italiano. E aí por trás disso nós temos a figura de uma pessoa que apresenta os vinhos, que apresenta esse pouquinho, porque é um conjunto de várias pessoas falar de uma forma um pouco diferente do dia a dia. Ele vai falar um pouco do como é a vida dele de atraso, por que aquele vinho tem aquela qualidade, por que ele conseguiu aquele aroma, por que ele conseguiu aquele gosto. Então a pessoa vai nesse jantar e ela sai entendendo um pouco sobre o que é o mundo da gastronomia aqui. Ele é complexo, lindo, dinâmico e fantástico. Nossa, fantástico. Eu confesso que eu estou tendo todas essas informações pela primeira vez. Fiquei muito feliz de saber desse nosso despertar e caminhar da gastronomia, esse refinamento, que é muito mais do que a gente muitas vezes espera. E de saber desse jantar secreto e de todos esses insumos que estão fazendo bonito pelo Brasil afora. Então que bom tu ser nosso porta-voz aí para trazer esse nosso caminhar, porque de fato é uma caminhada, assim como tu falou, com referência à trufa, que pela primeira vez era pequenininha e em outro momento já exalou ali, já mostrou quem ela é ali. Então que bacana, meus parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que deve ser muito legal tomar vinho contigo como sommelier, como conhecedor, apesar de que eu sou uma péssima companheira de vinho, porque eu só tomo vinho suave. E dizem que o vinho suave, e até nós temos que ter uma outra conversa sobre isso, eu já ouvi dizer que o vinho suave, quem conhece vinho não toma. É mito ou verdade? O que eu vou dizer, tá? É cultura, poderia se dizer, tá? Porque eu, particularmente, quando eu comecei a tomar vinho, eu lembro, jovem ainda, tá? Falei, sem estudando, né? A gente ia pras turmas de curso de vinhos, e o pessoal tomava aquele vinho de garrafão, que era o que tinha na época, a gente não tinha tanto acesso. É bom, é bom. E vinho de garrafão, botava duas colheres de açúcar. Nossa, o meu pai fazia isso até hoje. Pra ficar suave. Pra ficar suave. E aí, depois, cada uva que tem no mundo do vinho, ela vai te preparando o teu paladar. Então, eu comecei, por orientação dos professores, a tirar o primeiro, aquele vinho do garrafão, deixar de lado. E comecei a tomar uvas, a degustar vinhos com uvas mais leves, como a Pinot Noir, por exemplo, que é uma uva super, pra quem tá começando a tomar vinho, se começa por essa. Aí, o paladar foi acostumando, tomava uma tacinha, depois essa tacinha partiu pra duas, aí depois eu comecei a botar comida, né? Provava um prato, pra quem não puder harmonizar. Ficou seis meses tomando só Pinot Noir. Aí, depois, fui pro Amelot, e aí o paladar começou, e aquele vinho de garrafão, eu já comecei a deixar de lado, já nem tomar mais. Como super de graça, açúcar, muito melhor. Exatamente. Então, o café é a mesma coisa. Eu ia te fazer esse paralelo do... Quando nós nascemos no Brasil, hoje, por mais que o nosso país é um dos maiores produtores de cafés, era o café que tinha na época. Sim, era o que se conhecia. Era o café que a avó colocava em cima do fogão lá, fervendo, e aí tu tomava aquele café, às vezes, um pouco mais forte. Esquentado, muitas vezes, no decorrer do dia. Exato. E aí tu tinha que botar uma colherinha de açúcar pra tirar um pouco daquele amargor. Então, a gente nasceu com essa cultura, e aí o convite que agora, digamos assim, a gente tem feito, que é degustar o novo. Tirar aquele azeite de latinha, né? Nada contra aquilo, mas provar um azeite nosso e ver a diferença. Provar um café numa das cafeterias da cidade, o café passadinho na hora, que ele tem um grão, que é um grão especial, que a gente chama. Provar ele sem açúcar. E ir acostumando o paladar. Isso. Mas eu quero já te convidar pra uma próxima entrevista, pra nós falarmos sobre isso, e pra te nos dizer onde a gente encontra esse azeite, porque eu já fiquei muito curiosa, e essa experiência de irmos conhecendo. Posso te convidar já pra próxima? Claro, pode sim, com certeza. Muito obrigada, Vi. Esse foi o Olhar D. Na próxima semana nós teremos mais convidados incríveis, levando pra você muito conteúdo, entretenimento e informação. Até lá.